Amigos e amigas que me acompanham aqui no YouTube, muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Levy Lafetá, jornalista, escritor, bacharel em direito, administrador de empresa, radialista e general manager em futebol. Eu estou aqui, neste momento, às 19 horas e 11 minutos, pasmo, pasmo, com tanta injustiça que parte da imprensa está fazendo com o argentino turco, treinador do Atlético Mineiro. Não vou citar o nome da emissora, que é uma grande emissora do estado de Minas Gerais, aonde eu estou, aonde eu vivo, que simplesmente, com sorriso, os jornalistas apresentadores do programa, que são vários analistas, com sorriso cínico, cínico, dizem que a diretoria do Atlético está dando oportunidade ao turco para o próximo jogo do Flamengo. E, caso, empate ou perca, já estão conversando com o Renato Gaúcho. Que falta de respeito ao ser humano. Que injustiça é essa? Como já falei em outros vídeos, o turco não marca gols. E, repito, no jogo passado, o Atlético perdeu nove gols. Entretanto, uma fonte, uma fonte, me disse que o problema não é com o turco, não. O problema é que não há cumprimento de promessas feitas aos jogadores. É uma fonte muito segura, e eu, como jornalista, a lei me dá o direito de não dizer a fonte. E, agora, fica uma parte da imprensa, tanto do Rio, São Paulo e, principalmente, Minas Gerais, humilhando o treinador turco, porque ele vai estar lá no banco de reservas, no domingo. Que tranquilidade esse homem vai ter para trabalhar. E é o momento que eu quero saber se aquelas declarações aquelas declarações de amizade ao turco, se eles vão corresponder dentro de campo. Porque o time do Flamengo não tem condições de ganhar do galo. Então, alguma coisa séria está acontecendo que não é essa história de que o turco, 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 não. E outra coisa, tirar o turco, tirar o turco com o percentual que ele tem, que é igual do Pucca no ano passado, para entrar Renato Gaúcho, repito aqui, mais uma vez, senhoras e senhores, o Renato Gaúcho só foi treinador famoso quando tinha ao lado Valdir Espinosa. O cabeça pensante era Valdir Espinosa. E depois que o Valdir Espinosa foi para os braços de Deus, merecidamente, porque ele realmente foi um grande treinador, um grande pai de família, o Renato caiu, foi para o fundo do poço, não ganhou mais nada. Será que a vergonha que ele passou no Flamengo não serve para os diretores, os quatro R's? Então, quer dizer que agora os quatro R's querem mais um R de Renato? Mas, tudo bem. Mas, por favor, tenha um pouco de consciência. O Turco é um ser humano, um ser humano como qualquer integrante da família de quem está falando isto na imprensa, de que está por um triz, que já conversaram com Renato Gaúcho. Quem é Renato Gaúcho? Me diga. Se fosse um grande treinador que estivesse interessado, ainda bem que, ainda mesmo assim, melhor dizendo, seria uma injustiça, uma covardia que estão fazendo como profissional que saiu da sua terra para vir para cá. Falta de respeito ao ser humano. Falta de respeito ao ser humano. Eu queria saber aonde está, aonde está a humildade dessas pessoas que correram e procuraram o Turco. Está tudo embolado, o Atlético não está desclassificado, o Atlético não está lá embaixo. que absurdo, que tristeza, a gente, como jornalista, que sou, assistir colegas trabalhando desta forma, trabalhando desta forma, e nenhum deles se coloca no lugar do Turco, que tranquilidade esse senhor vai ter, mas o time do Atlético está na obrigação de lutar, como sempre lutou, porque tem condições, é melhor que o time do Flamengo, de ganhar todas do Flamengo pela manutenção do Turco. nós temos que acabar com isso no futebol brasileiro, parte da imprensa, querer derrubar treinadores, e logo a seguir tem um nome para poupar, o senhor Renato é o único no mundo, desempregado. Que absurdo! Senhoras e senhores que me acompanham, eu tenho exatamente 40 anos que vivo dentro do futebol, eu nunca vi uma injustiça tão grande que estão fazendo com o Turco. um absurdo, uma vergonha. E repito, as informações que eu tenho são outras, são outras. Os jogadores estão protestando de uma forma, tá, por falta de cumprimento de promessas. Não sei quais são as promessas, mas a fonte me garantiu que é isso. Então, que não sobra para o Turco. Que os jornalistas que estão fazendo isso, investiguem, façam como eu, que eu procurei saber, porque é um absurdo o que está fazendo com o Turco. É um ser humano, vamos ter consideração com o ser humano, Boa noite. Boa noite mesmo de Levi Lafetá. E se o Ventura tiver alguém em dúvida com relação à minha minha história dentro do futebol, entre no blog Birro, esportivo, esportivo, Lafetá. Está lá, um pouquinho só da minha vida. é um absurdo e uma vergonha o que estão fazendo com o Turco. Desculpe, senhoras e senhores, a minha maneira dura de falar desta vez, eu sou sempre um jornalista tranquilo, mas eu não admito esse tipo de covardia. Esse tipo de covardia. E quem está falando aqui não é gágua no futebol. Eu já fui presidente de clube, já fui assessor jurídico de clube, já fui general manager de clube. conheço grande parte do mundo trabalhando sempre com o futebol. Sou especialista em direito esportivo, porque sou bacharel em direito. Tenho até o reconhecimento da FIFA por haver assessorado o primeiro jogador brasileiro a jogar na Inglaterra que foi o Mirandia. Os contratos do Mirandia lá têm a minha assinatura. Então, aqui não é gago. Agora, nunca vi um tratamento tão desumano para um treinador como eu estou assistindo agora pelo Brasil afora. um abraço.